Música Salve, salve rapaziada Vou pro mais um videão aqui ó Dando aquele rolezão na trilha Ó Tá vendo aquele caminhozinho lá? É de lá que geralmente vocês costumam ver Aqui Agora rapaziada a visão vai ser mais diferente Vai ser superficial daqui pra lá ó Vamos ver De lá pra cá geral conhece Quero ver daqui pra lá ó Vamos lá Cadê minha varanda? Minha varanda acho que dá pra ver dali Vamos ver a varanda Isso aqui tá tudo sinalizado porque teve uma corrida aqui ó Esses tempos aí atrás Olha lá minha corrida Vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha lá ó De lá pra cá geral conhece Agora vamos daqui pra lá Vamos daqui pra lá Finalzinho da trilha Só pra vocês dão uma olhadinha aí Aí ó É isso aí ó E vamos que vamos Essa trilha aqui É uma das trilhas mais fáceis rapaziada Aqui onde eu moro Eu moro numa cidade de serra É como se fosse no Rio de Janeiro É como se fosse Petrópolis Porque é bem alto Bem alto E aqui é conhecido pelas trilhas Essa cidade onde eu moro Tá ligado? E tem várias trilhas fantásticas Maravilhosas Inclusive são todas elas muito bem sinalizadas Sem perigo nenhum Essa trilha que eu tô fazendo aqui É a trilha número 1 Trilha do Rio Ferreira No decorrer do tempo aí Eu vou fazendo os restantes das trilhas Tem o Rio Que passa mais ou menos ali embaixo Vamos ver se vocês conseguem ver o barulho do Rio Vamos ouvir um pouquinho o barulho da natureza O chão tá meio úmido Meio úmido? Brincadeira né? Totalmente úmido Choveu mano Essa semana aí choveu pra caramba Ontem choveu foi muito Tempestade ontem Vento Pra tudo que é lugar Aí ó Rapaziada Tudo bem sinalizado Como eu já falei Anteriormente aí Tá tudo sinalizado aqui Porque semana passada teve um Uma trilha Aqui E era tipo um campeonato Então pra Que não haja risco de ninguém se perder Principalmente quem não conhece Quem vem de fora Fazer essas trilhas Eles vão sinalizando Aqui é mais ou menos Umas dez trilhas que tem aqui nessa região Essa é a primeira Vocês podem ver aqui Tá vendo aí? Essa é a primeira trilha E tem a segunda A segunda A segunda já não é mais pelo rio Aqui é pelo rio Corta pelo rio E aqui você corta pela montanha E vai subindo Essa já é a segunda trilha Tá vendo aí? E é isso rapaziada Já tô no finalzinho Mostrei só um pouquinho da trilha Pra vocês dar uma olhadinha Pra quem não sabe Moro no Porto Cidade de Valongo Alto da Serra Em dezembro Aqui se forma uma cachoeira Muito maneiro Acho que eu vou voltar aqui depois Pra mostrar essa cachoeira pra vocês Em dezembro Desce de lá pra cá Uma cachoeirinha E vai direto Se vocês verem Pode ver que tá até meio úmido Além da chuva E é isso aí Poderia ter feito lá no começo da trilha Mas acabou que eu peguei logo no final Mas tá valendo Pelo menos eu vou soltar um vidião aí Pra vocês aí Vamos ver o que vocês acham É rapaziada Parar um pouquinho aqui pra vocês Contemplarem um pouco É muito bom, mano Aqui Nos finais de semana O que a rapaziada costuma fazer É uma trilha Sai, faz uma trilha Pois volta Passa no mercado Comprou almoço É isso aí, rapaziada São momentos diferentes São culturas diferentes Ocasiões diferentes É foda, né, rapaziada Porque eu sinto uma saudade Às vezes De tomar uma cerveja Ir no barzinho Com meus primos Fala, monstrão Sei que tu vai tá vendo Esse videjão aí Eu vou postar no YouTube Já, já Então é isso que eu tô Aquilo que eu tava falando Rapaziada Aqui Muitas das vezes Acordam cedo Fazem trilha Fazem piquenique Claro, no verão Piquenique E eu tive que me adaptar, né Quando eu cheguei aqui Eu tive que me adaptar A tudo isso E não vou mentir Rapaziada Aí Meio que eu descobri Um mundo Que eu não vivia, né E mano Rapaziada Muito bom Hoje eu acordo cedo Faço trilha Todos os finais de semana Não deixo Já conheci isso aqui Tudo na palma Da minha mão Aos poucos eu vou fazer Uns videjão aí pra vocês Vou fazer o seguinte Vou fazer uns vídeos Primeira trilha Trilha do Rio Ferreira Depois eu vou pegar Trilha do Alta Serra E assim aos poucos Nós vamos conhecendo as trilhas Acho que tem uma plaquinha Aqui na frente Vou até mostrar pra vocês Aqui já é outra trilha Tá ligado? Aqui já é outra trilha Tá calor Apesar de que o tempo tá assim Mas tá calor, mano Tá muito calor Tá no finalzinho da trilha ali Se eu não me engano Vai ter um Uma placa Chegando lá Eu mostro pra vocês Tamo junto Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti